E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo e hoje não vai ser Let's Play, hoje é um vídeo especial, tô jogando aí de fundo Mario Bros 3, o segundo Let's Play que eu fiz na minha vida no YouTube aqui, e hoje galera, o vídeo que eu tô fazendo pra vocês, este vídeo aqui no caso, é pra agradecer, cheguei a marca de 2 mil inscritos já faz um tempinho, então resolvi fazer esse vídeo aqui pra agradecer a todos vocês que sempre estão me ajudando nas divulgações, nos joinhas aí nos vídeos, galera, muito muito, muito obrigado mesmo, porque vocês sabem que não foi fácil eu ter saído de um canal, o Broly176, o primeiro canal lá, que já tava chegando quase 4 mil inscritos, hoje ele tá com 3 mil e pouco porque eu parei de produzir conteúdo pra lá e migrei pra esse aqui né, vocês que me acompanham há muito tempo, sabem da dificuldade que eu tive lá, e quem tá chegando agora, só pra dar uma resumida, o YouTube me proibiu de fazer parceria com aquele canal, então eu não podia ter nenhuma network, não poderia ter nada naquele canal, então eu tive que migrar para o canal Bruno Broly, e isso foi até bom, de certo modo, porque eu meio que, eu não sei como que se fala, mas eu passei até, eu registrei, registrei, acho que é isso, o meu nome né, Bruno Broly, eu tinha o canal Broly176, e falando como Bruno Broly, então, morri, parabéns Mario, sempre me ajudando, e eu tendo agora o canal Bruno Broly, tipo que a marca é minha, entendeu, não tem mais, não pode existir um canal Bruno Broly, entendeu, é mais ou menos isso que eu quis explicar, o Mario me atrapalhou aqui, né, mas então galera, isso foi bom, mas, foi uma luta imensa, até conseguir chegar perto, ainda não tô no nível que eu gostaria, falta muito ainda, logicamente, eu não, eu não penso em só, eu sabia morrer em nenhum lugar, eu não penso em só ficar com isso e não crescer, eu quero crescer, eu quero crescer com vocês, eu quero trazer vídeos, novos vídeos, quero trazer vídeos de, de, de games atuais, Playstation 4, Xbox One, de jogos de PC mais fodas aí, Let's Plays, de todos esses jogos, mais jogos antigos, tem muita coisa que eu quero fazer galera, e isso só será possível com a ajuda de todos vocês, vocês que estão chegando agora aí, que estão gostando do trabalho, sejam muito, muito bem-vindos, vocês aí que já estão, olha o estabilizador, ah, maravilha, fazendo uns tiques aí, sempre assim nos meus vídeos, né, sempre, no começo, no começo, quando eu iniciei aqui os vídeos, era um galo, né, tinha uns galos aqui na, no quintal de casa, gritando, né, cagarejando aqui, atrapalhava nos vídeos, né, o meu cachorro também, que já se foi, também, fazer participações, agora é o estabilizador que resolveu tomar partido das participações especiais, né, mas, tudo bem, então, voltando ao assunto, eu quero fazer muita coisa ainda galera, e pra isso, ele voltou, é sempre na hora que eu começo a falar, é assim, vai fazer aqui, vai, fica fazendo a sua participação aí, estabilizador, não ligo, então, eu quero fazer muita, muita coisa ainda, e pra isso eu preciso de vocês galera, então eu vou fazer aqui uma promessa, e, não, morrer aqui é no beira demais, né, very good, se morrer aqui, né, vou fazer uma promessa pra vocês, é uma promessa longa, mas eu prometo, e promessa uma promessa, é dívida a ser cumprida, galera, se eu chegar a 10 mil inscritos, eu falei, nossa Bruno, 10 mil, você não vai chegar nunca lá, eu acredito que com vocês, eu irei chegar lá, e muito mais longe, que que é isso rapaz, mamãe bugou, se eu chegar, quando eu chegar, a 10 mil inscritos, eu farei um vídeo especial pra vocês, mostrando o meu rosto, eu farei de cara limpa pra vocês, farei, farei na verdade um vlog, e quem sabe, se, tendo assim, início a vlogs aqui, no meu canal também, então se você quiser, já fiz algum vídeo, fiz um vídeo, uma vez, tipo um vlog, mas ficou tão tosco que eu excluí, e quem viu viu, verá nos 10 mil inscritos, então é isso galera, espero que vocês me ajudem a chegar a essa marca, e chegar a cumprir essa promessa que eu to fazendo pra vocês, e mais uma vez, eu agradeço, muito obrigado, por estarem sempre aí, eu poderia agradecer aqueles mais, esses inscritos mais incisivos, que estão sempre comentando nos vídeos, eu agradeço muito a você, que tá sempre comentando, vocês sabem quem são vocês, que estão sempre, sempre comentando, eu agradeço muito mesmo essa interação, de vocês comigo, isso me dá cada vez mais, mais força, pra tá seguindo com o canal, com os Let's Plays, então é isso galera, tem muita coisa pra acontecer, muita coisa por vir ainda, então eu peço que vocês me ajudem, que vocês estejam sempre do meu lado, como sempre estiveram, e é isso, nos 10 mil inscritos, nós chegaremos de cara limpa, menininho padonho, é nóis, beleza? Então é isso, eu fico por aqui, se você gostou desse vídeo, e não tá inscrito aí no canal, se inscreve aí, deixa seu like, seu gostei, pra ajudar na divulgação desse vídeo, que é muito importante ser divulgado, né, já que é uma promessa do Bruno Broly, e nos vemos no próximo vídeo, que será Let's Play, provavelmente, aqui no canal. Aqui é o Bruno Broly, um abraço a todos, e tchau! Tchau! Vai, Mário! Te liga! Tchau!